Olá pessoal, hoje estou fazendo esse vídeo aqui para conversar com vocês, porque ontem eu postei que a gente ficou sabendo que tinha 3 denúncias contra nós, antes de tentar enviar os nossos animais, e hoje eu vou dar uma delas para vocês. O protetor Afonso de Paula veio morar no condomínio X, na quadra X, no número X, e trouxe consigo seus animais, que são vira-latas, resgatados, sem procedência. Todos eles são mexinhos, todos eles são carrapatentos, tem cerno e também late bastante, que incomoda toda a ciência. Mas, esses animais podem trazer dor de cabeça e também doença para a comunidade, ele não pode mais continuar aqui. Esse foi o último denúncias que fizeram contra a gente, eu peço para vocês, quem puder compartilhar, nos ajudar, temos a rifa do iPhone 14 e temos a vaquinha do sítio. Quem puder nos ajudar, de coração, a gente ficará muito grato, que Deus abençoe todos mesmo, não vai ser uma, nem duas, nem três denúncias que vai nos parar. Mas, a gente não quer correr o risco de perder um animal, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, pedindo o apoio de todos mesmo, de coração.